Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Nós vamos ouvir agora um áudio relato. Talvez seja a situação que você viveu ou a situação que você conhece alguma pessoa que está vivendo. Mas antes de tudo, eu peço a você que vá se inscrevendo aqui no canal. Que se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito em nosso canal. Tá certo? Dê o seu like aí, ative as suas notificações e nos ajude compartilhando. Se você não enviou o seu áudio relato, você pode estar enviando o seu áudio relato aqui para a gente. Porque nós iremos colocar. Ah Marcelo, eu não quero que minha voz apareça porque as pessoas me conhecem. Então eu estarei mudando. Só avisa, envia o seu áudio relato para o 48 9208 2557. Ah, eu quero mandar um texto. Então envie para o Rede Rock 2021 arroba gmail.com Vamos então ouvir o áudio. Preste atenção. Se você se identificar a esse áudio ou você conhece alguém, comente e compartilhe esse vídeo. Vamos ao áudio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do canal Marcelo Roque. E eu venho aqui trazer mais um relato para vocês. E esse relato é que eu estava na catedral de Del Caxeiro, numa quinta-feira, na reunião da terapia do amor. E o pastor reuniu os solteiros. Eu estava vindo do fórum. Eu estava vindo de uma audiência lá do fórum, lá da cidade. Então eu resolvi ir na catedral. Assisti a reunião lá da terapia do amor. Não é mais como antigamente. Então eu estava na sala da nave auxiliar, que nós fomos reunidos, na sala da nave auxiliar. Os solteiros. Para aquelas pessoas, rapazes, moças, mulheres, homens, enfim. Aqueles que queriam achar uma pessoa para ela. Então o pastor foi lá, reuniu todos na nave auxiliar, os homens, as mulheres. Então terminou aquela reunião, a hora do amor, em busca do amor, na hora do amor. Não me lembro, já tem um tempo. Então o que acontece? Eu me deparei, me encontrei com a evangelista Rafaela. Com a Rafaela. Então eu fui conversar com ela. Porque tinha uma outra menina atrás dela lá. E ela veio até a mim pedindo ajuda. Porque a garota estava atrás dela. Tinha uma garota, tinha uma mulher atrás dela. Uma moradora de rua. E eu disse para ela o que estava acontecendo. Perguntei para ela o que estava acontecendo. E ela me disse que a fulana estava atrás dela. Estava querendo ficar com ela. Então eu fiz um teste na frente da outra menina, da Sandra, da moradora de rua. E a reação dela foi surpreendente. Porque eu falei para a Rafaela, fazendo um teste, que eu estava afim dela, da Rafaela. E ela, por sua vez, a Sandra pegou e saiu jogando as bolsas no chão e saiu correndo. Eu falei, ué, não é normal eu falar que eu... Eu posso falar que eu gosto de uma mulher porque eu sou homem. Agora eu falar para uma mulher na frente da outra, que eu gosto dela, e ela sair batendo pé, jogando bolsas no chão, saindo correndo, que não é uma louca. É estranho, né? Eu posso dizer que eu posso chegar até uma menina e dizer que eu gosto dela. E isso é normal, eu sou homem. Eu não posso falar isso para um homem. Mas eu fiz isso para testar, para testar a outra, porque a outra mulher estava atrás da Rafaela. Eu falei, Rafaela, me conta o que aconteceu. Ah, pô, me conta o que aconteceu. É isso mesmo que eu estou pensando para ela ter essa reação? É. Me conta desde o início. O que aconteceu? Aí ela veio e me contou que tinha conhecido ela na Catedral, na Catedral do Del Caxilho. Moradora de rua, né? Por sinal, cheia de vícios, de crack, maconha, enfim. Então, ela foi, pegou essa menina, pegou a Sandra, cuidou da Sandra, cuidou dessa menina, dessa mulher, matriculou ela no Lei Escrever, no Lei Escrever, e começaram a ter uma amizade. Começaram a ter uma amizade. Então, é dessa amizade, como a tia Crisoca fala, que mulher tem que andar com outra mulher e o homem tem que andar com outro homem, que é lá dentro da instituição, se vocês não sabem, do tio Patinhas, do Alibabá e os 40 ladrões, eles são orientados, elas são orientadas a ter, conviver, a ter relacionamento com homem com homem e mulher com mulher. Ou seja, mulher só fala com mulher e homem só fala com homem. Isso é a ordem da tia Crisoca, principalmente quando tem esse boboca liude, quando reúne todas as mulheres nesse boboca liude. Então, lá dentro é assim, homem tem que falar somente com homem, ou ficar sozinho. Mulher não pode ficar de papo com homem, somente os auxiliares, principalmente as obreiras, meninas. Não pode ter contato com homens, não pode ter amizades com homens. E se você não estiver acreditando em mim, você pode ir numa instituição dessa, qualquer instituição da ILUDE. ILUDE tentar chegar perto de uma obreira solteira. Faz o teste, se ela não vai fugir. E você, homem, e você, mulher, tenta chegar perto de um obreiro ou de um jovem querendo amizade com ele. Algumas até têm, porque eu tenho obreiras aqui no meu WhatsApp. Eu tinha jovens também, mas por ordem da tia Crisoca, por ordem da filha do tio Patinhas, a filha metralha, ela proíbe, é expressamente proibido mulheres ter conversa, ficar de conversinha com homens. Não pode. Vai vendo o que vai acontecer lá no final. Aí eu perguntei, por causa disso, ela cuidou dessa menina. Ela pegou a moradora de rua, cuidou dessa moradora de rua, ela cuidou dessa moradora de rua, cuidou. Matriculou ela no Lei Escrever, porque vocês sabem que na ILUDE tem o Lei Escrever, que é formado por voluntários. Voluntários, que também a ILUDE. ILUDE não dá uma folha, não dá caderno, não dá lápis, não dá caneta. Eles só inventam moda, só inventam a moda, só inventam modas, e as pessoas que se voluntariam, que entram como voluntários, se propõem como voluntários, se prontificam como voluntários, ela que tira do bolso dela. A instituição não dá nada. Nem na EBI não dá um dinheiro para comprar um pão, um queijo. São as tias da EBI que têm que comprar o café da manhã para as crianças. Porque eu sei que eu estava lá. Sabe por que eu sei? Eu estava lá. E eu vi as tias, uma das tias, saindo da instituição e indo na padaria comprar pão, queijo, leite, presunto, manteiga para as crianças. Porque a instituição não dá piscirica nenhuma. E no final das contas, quem leva a fama é a instituição. E vocês sabem disso. Eles não dão nada. Então, esse projeto Ler e Escrever, são voluntários que se prontificam a estar ali para ensinar as pessoas, que estão ali para ensinar as pessoas, os adultos que não sabem ler, que não sabem escrever. Então, eles fizeram esse projeto Ler e Escrever, mas quem banca, quem fornece o material escolar, caderno, lápis, caneta, régua, papéis, papel ofício, são os voluntários, são as professoras. Não sai nada do caixa forte do tio Patinhas para comprar uma resma de folhas. Não sai. É tudo do bolso do voluntário, das voluntárias. A EBI, a mesma coisa. Não sai nada do dinheiro, das ofertas que as pessoas botam lá na sacola do Alibabá e seus 40 ladrões. É tudo por conta das tias. É tudo por conta das professoras. Estou ensinando, estou explicando, porque as pessoas pensam, ah, não, tem projeto Ler e Escrever. Então, a instituição banca isso tudo, não banca nada. Eles só inventam moda, só inventam moda e botam as pessoas para trabalhar de graça, de graça, e quem leva a fama é a instituição, como sempre. Então, vamos lá. Então, ela matriculou essa menina do Ler e Escrever para ela poder aprender. Então, com o passar do tempo, a Rafaela me explicando. Então, com o passar do tempo, essa moradora de rua começou a gostar, a ter um sentimento de mulher, ou não sei quem era o macho, quem era a fêmea, ali naquele casal. Só sei que ela começou a ter um sentimento pela Rafaela e, numa tarde, ela foi lá na casa dela, ela estava em sua casa, em sua kitnet, nada contra, varrendo, limpando a sua casa, a Rafaela. Então, me aparece quem lá? Sandra. Quem é a Sandra? A moradora de rua que a Rafaela, que a evangelista Rafaela estava cuidando, porque não pode cuidar de homens. Então, o que aconteceu? Ela foi até a Rafaela. Então, é bom até a Cristiane Cardoso ouvir isso. Então, o que acontece? Ela foi até a Rafaela e lá, ela abriu a porta para a Sandra, a Sandra entrou e elas tiveram relação a tarde toda. Ou seja, elas colocaram a aranha para brigar a tarde toda. Elas tiveram relação, entendeu? Vocês estão me entendendo. botaram a aranha para brigar a tarde toda. A aranha brigou a tarde toda. Então, ela me explicando isso, falei, meu Deus, gente, o que é isso? Eu não sabia que você usava sapato grande. Nem você e nem ela. Eu falei, quem é o macho aí? Quem é o macho do casal? É um casal. A mulher ficou doida, ficou maluca, porque eu queria namorar a Rafaela. Mas eu não queria namorar a Rafaela. Eu só falei aquilo para ver qual era a reação dela, porque ela já estava braba. Eu acho que a Sandra que era o homem. E lá acontece isso. E lá acontece isso. Entendeu? Lá acontece isso. Mas sabe quem é a culpada disso tudo? É a tia Crisoca. É a Cristiane Cardoso. Porque eles implantam lá dentro da instituição que homem não pode ficar de conversa com mulher. E mulher não pode ficar de conversa com homem. Tem uma obreira chamada Bruninha. O nome dela é Bruna. Eu chamo ela de Bruninha porque ela é pequenininha. Ela é obreira do Força Jovem, da Catedral de Del Caxilho. Ela tem pavor de homens. Quando eu chegava perto dela, ela só faltava desmaiar. E a colega dela tinha a maior ciúme dela. Teve uma vez que ela veio querer tirar satisfação comigo. O que você quer com a Bruna? Eu não quero nada com ela. Entendeu? Eu falei, eu não quero nada com ela. Só quero amizade dela. E o que você tem a ver com isso? Está se metendo por quê? Te interessa? Eu falei por quê? Por desencargo de consciência. E ela estava muito aborrecida comigo. Parecia que... Entendeu? Agora, vocês estão me entendendo? Lá é assim. Lá, infelizmente, acontecem essas coisas. Aí, depois, eles falam que não tem isso lá dentro. Esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento. Quer dizer, a menina pega a moradora de rua, cuida dela, bota no ler e escrever e, no final das contas, deu um jacaré brabo lá. E continua dando jacaré lá. As mulheres têm pavores de homens. Esse meu relato é esse meu relato. Depois, eu vou contar de um relato que eu sei de uma menina, de uma mulher de 24 anos, lá de Uberlândia, já saiu com cinco obreiras. Depois, eu vou contar esse relato. O meu próximo relato vai ser esse. Quer dizer, a pessoa pega, a menina pega a outra mulher, cuida dela e, no final das contas, botaram a aranha para brigar a tarde toda. Tiveram relação a tarde toda. Elas têm pavor de homens. Mas isso daí é a Cristiane Cardoso, dentro desse boboca liúde, que reúne todas as mulheres e fala que mulher tem que ter relacionamento com outra mulher. Existe isso lá dentro. Quer dizer, dando jacaré, dando lobisomem, dando lagartixa, dando zoológico todo. E isso acontece. Vocês podem reparar que obreira, quando sai com uma... Quando tira a foto, está acompanhado, está acompanhado de uma outra obreira, de uma outra mulher. E ai dela, se tiver algum, tirar a foto. Ai delas, se tirar alguma foto, principalmente as obreiras, se tirar uma foto com um homem, a não ser se o pastor souber que é o namorado dela ou o noivo, ela vai ver só. O pastor vai arrancar ela da obra. Ela é tirada da obra. Porque não pode. Entendeu? Lá não pode. Essa instituição não é igreja. Daí é Sodoma e Gomorra. É um... Entendeu? Não posso falar abertamente. Mas vocês... Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, como que é essa instituição? Muitos não sabem. Tenta. Faz o teste. Tenta. Tenta, pelo menos, chegar perto de uma obreira solteira e tenta querer ficar com ela. Para você, o problema que você vai arrumar para você. Elas têm medo. Elas têm pavor de homens. Elas não podem. Isso daí já foi até confirmado através de um jovem, que eu conversei com ele. Poxa, engraçado. Lá na instituição, que eu falava igreja, lá na instituição, as meninas parecem que fogem de mim. Não é porque não pode. São a regra, as normas, é que mulher fica com mulher e homem fica com homem. Poxa, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu sou feio? Será que eu sou... Não, não é isso. É porque não pode. Entendeu? Aí acontece isso aí. Jacaré. Eu falei para ele, mas deu jacaré lá na... em Del Caxilho, na catedral, com uma evangelista, uma moradora de rua, de tanto esse negócio que não pode homem falar com mulher, mulher não pode falar com homem, acabou dando jacaré lá dentro. E dá jacaré. Entendeu? Dá jacaré, dá crocodilo, dá alligator, dá a bicharada toda lá dentro. Vocês estão me entendendo? Então, mais um relato meu para vocês despertar como é que é esta instituição. Isso daí não é igreja, nunca foi, nunca será. Porque se fosse igreja, não estou falando que tem que dar liberdade. Não, não é isso. Mas pelo menos a pessoa ter contato com o homem, ter um contato com uma mulher, porque isso daí é normal. É a natureza. Deus fez o homem e a mulher. Deus fez dois sexos. O homem e a mulher. Não fez o terceiro sexo. Não fez o Ivo. Não fez... Não, não fez. Ele fez Adão e Eva. Não fez o Ivo. Não fez o terceiro sexo. Que pode ser... Pode usar sapato grande ou pode uivar, porque dá lobisomem lá dentro também. Vocês estão me entendendo? Então, é mais um relato para vocês refletir, pensar que essa instituição, essa instituição, não é igreja. Nunca foi. Eu me relaciono com mulheres aqui fora. Entendeu? Eu me relaciono com mulheres aqui fora. As mulheres são mulheres mesmo. Gostam de homens. Lá dentro, não. Lá dentro, as mulheres gostam de mulheres. Ah, mas como que casa? Com a permissão do pastor. Com a permissão do bispo. Porque sem a permissão deles, vocês não dão um beijo numa obreira. Com a permissão deles, vocês não dão um beijo num pastor, num obreiro. ou num membro. Tudo tem que ser com permissão deles. Eles que mandam, eles que controlam, eles que decidem a vida das pessoas lá dentro. Boa noite. Tá aí. Você se identificou a esse áudio? Ah, não? Ah, mas você conhece alguém? Você conhece alguém que esteja passando ou passou por isso? Compartilhe com alguém, gente. Isso é muito importante. E nós estamos com a meta de até final do ano chegar aí aos 100 mil inscritos. Será que conseguimos, gente? Hã? Será que nós conseguimos? Coloque aqui. Eu quero que você que está acompanhando as denúncias, quero que você coloque assim, ó. Hashtag Tamo Juntos. Só coloque. Eu vou colocar aqui na tela e você copia. Você vê como é que eu escrevi e comenta. Tá bom? Um forte abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.